salve salve comandantes do canal eds gamer brasil como vocês estão galera estamos aqui em mais um vídeo do arrobots e o vídeo de hoje aqui sobre o dagon dagon e cudgel funciona não funciona e aí galera como é que está o dagon agora depois do nef dá pra jogar com cudgel enfim vamos ver aqui nesse vídeo mas antes de tudo galera se inscreve no canal deixa o like compartilha o vídeo ativa as notificações e estamos aí se você quiser se tornar um membro também do canal eu lhe agradeço bastante vai me ajudar e muito né e também estou aí lançando aí em alguns que foi alguns vídeos aí já já postei aqui né e uma vaquinha para mim comprar um pc game galera porque não tá dando para jogar como já disse não tá dando para jogar jogos com celular tá requerendo muito também para melhorar a forma do trabalho do canal eu preciso do pc então tá aí para acionar o pix da vaquinha se você gostar e puder e quiser claro né não tô obrigando ninguém a me ajudar aqui mas se você gosta do canal e quer ver o canal crescer mais ainda me ajudar aí tá aí o pix é só contribui aí com qualquer valor cara qualquer valor que você puder aí já vai dar uma força grande tranquilo aí semanalmente eu vou postar aí na aba comunidade o andamento da vaquinha para vocês não pensarem que eu tô querendo enganar vocês o intuito aqui é tentar melhorar o canal se eu não consegui o pc game infelizmente como você disse felizmente o canal vai parar porque não tô dando conta então vamos embora aqui galera né sem mais enrolação configuração do meu dragão todo mundo já sabe essa aqui ó não mudei nada praticamente tô dando dono sic que ainda é um dos melhores drones para ele na minha opinião somente agora que ele tá mais frágil o drone dele mesmo as armas elas estão 4 mk2 nível 1 e 2 nível 1 a antes não é que eu não tenho essas armas o parque 6 anos o parque é muita prata muito ouro enfim mas a gente fez o teste aí tranquilo e os módulo nuclear um imune e um repare e uma de ventre para gente aí para ver se funciona e módulo agora não tiver quando ativar as reformulação de outros módulos vai mudar né então enfim galera será que dá para jogar com o dragon ruxando ou não dá antigamente dava para jogar ele ruxando como é que tá agora não é claro que com esses novos meta aí tá imoral joga qualquer robô né tá imoral joga qualquer robô aí muita reclamação muita coisa fora os bugs vocês vão ver nos vídeos aí galera por isso que eu tô dizendo tá muito travado não sei se é o meu celular ou a de vocês também tão assim mas o jogo tá muito travado não consigo fazer uma gameplay legal mesmo mas com o robô forte o jogo trava buga o cara perde mira perde isso enfim atrapalha bastante por isso que eu preciso de um pc para jogar fazer o jogo rodar no pc sem bug beleza então gente vamos lá sem mais delonga fiz gameplay acho que em todos os eu acho que bem em todos aí por todos os modos né para você ver aí qual o modo que ele se dá bem tranquilo então sem mais delonga galera se embora gameplay fique com Deus e até o próximo vídeo aí espero que você assista ao final e deixe o feedback de vocês no final do vídeo aí eu gosto muito e se você realmente quiser me ajudar aí me ajuda aí de coração mesmo para dar certo se Deus quiser aí conseguir esse pc então sem mais delonga galera agora sim vamos lá eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que é isso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Tchau 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 Tchau